O Money Crush já é assustador sem mods e isso todo mundo já sabe né, mas mano, colocando mod de terror dá pra piorar. E aí gente, tranquilo? Eu sou o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, tô aqui trazendo mais um vídeo de Money Crush aqui pra vocês e mais uma vez trazendo terror aqui pra vocês. Galera, hoje a gente vai tá explorando um novo mod de terror aqui por Minecraft. Então no Minecraft 1.19.4, tá testando o mod The Man From The Fog ou traduzido O Homem do Nevoeiro. Galera, então a gente já sabe que é bicho ruim né cara, não é coisa boa. Então basicamente nesse mod acrescenta uma entidade que vive nas sombras. Então basicamente galera, são os mesmos criadores do mod Cave Dweller. Quem viu aqui no canal o mod Cave Dweller um tempo atrás, eu tô até pensando em fazer mais um vídeo desse mod. Então, comenta aí embaixo o que vocês acham. Beleza pessoal? Então é isso, chega de enrolação. Como tá de dia ainda, não tem o perigo desse monstro aparecer. Então o que a gente vai fazer galera? Vamos coletar um pouco de madeira e iniciar nosso survival normalmente né. Porque eu acho que o bicho não vai aparecer agora. Metei até um pouquinho o volume do jogo galera, pra gente poder ouvir. Então bora lá, vamos pegar madeira cara. Vamos fazer nossos itens iniciais. Tô pensando em fazer uma casa, então eu acho que a proteção vai ser bem necessário nesse vídeo né. A gente pode fazer uma casinha de madeira mesmo, básica. E nada mais do que isso, eu acho que já é o suficiente pra tentar se proteger do bicho né. Vamos procurar um lugarzinho pra gente pegar pedra, que eu acho que já tá até ficando de noite já cara. Então eu tô começando até a ficar com um pouquinho de medo cara. Porque o Minecraft de uns tempos pra cá tá começando a me assustar cara. Vocês acreditam mano? O João tá começando a ficar assustado com o Mine cara. Vai entender né. Eu queria pegar a pedra cara, aí eu tô vendo que tem comida ali ó. Dá pra gente pegar essas plantinhas né. Tem que ter que ser isso aqui mesmo cara. Bom que a gente não vai perder tempo pro... Eita caramba. Não vai perder tempo pro plano com medo né cara. Morre. Não tô com medo cara, eu vou cavar um buraquinho aqui mesmo ó. Pra gente tentar fazer... Uma casinha por aqui perto também cara. Porque tá ficando de noite já mano aí. Bicho vai aparecer, bicho vai aparecer. Eu gosto bastante desses mods porque deixa o Minecraft bem desafiador né cara. Eu acho que itens de pedra padrão já vai ser o suficiente nessa nossa aventura né cara. A gente vai ficar boa parte do tempo dentro da nossa casinha esperando ele aparecer. Então acho que não vai ser necessário mais do que isso não. Um machadinho também. E uma espada é claro né. Boa. Agora cara eu vou fazer uma fornalha também mano. E só mano. Não mais do que isso também não. Não precisa mais. A hora que a gente tá com a fornalha é pegar um pouquinho de carne também né cara. Porque se for essas plantinhas aqui... Essas cerejas elas não são boas. Elas não recuperam muito bem a vida né cara. Quando tá ficando de noite. Meu Deus do céu velho. Agora tô... Começando com agoniado. Boa. Ó vamos fazer o seguinte. Vamos pra uma área mais aberta cara. Vamos ficar ali perto ali velho. Uma área aberta entre aspas né. Porque aqui é difícil achar a área aberta. Só se a gente fizesse a casa aqui no lago né cara. Mas não vou fazer não. Ó vamos pegar esse aqui também. É pra gente fazer vidrinho. Em cima de uma árvore hein cara. Nossa o maluco tem umas ideias muito... O cara tem umas ideias muito boas mano. Meu Deus do céu. Esse cara é um gênio. Aqui. 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 Ó. Aí dá pra fazer uma casa bonitinha cara. Só pra ser temporário. Temporário não. Só pra... Ver se eu tenho alguma chance de sobrevivência né cara. Deixei o jogo até no difícil galera. Vocês veem que eu tô falando sério mano. Eu já não... Tá falando sério. Ó o seguinte. Vamos substituir esse piso. Por madeira. Pra ser mais protegido. Porque eu não sei se ele quebra as coisas né. O bicho. Ainda bem que eu deixei duas madeiras brutas. Pra gente fazer cavão vegetal né. Porque eu não achei cavão vegetal. Não achei cavão normal. Nem foi procurar. Na realidade né. É o seguinte ó. Assim ó. É bom que já ilumina um pouco a nossa casa. Até agora eu não ouvi nada cara. Eu vou precisar de pegar mais madeira galera. Vou observar aqui em volta primeiro. Antes de ir. Acho que não vai ter nenhum bicho aqui não. Então lá. Vamos pegar. Nossa. Eu devia ter ido lá. Colocado a cama né cara. Acho que o bicho não vai vir não velho. Precisa de muita madeira não. Não pensei bem que ela teria precisado de uma boa quantidade. Que medo cara. Eu tô. Prende cível cara. Vou deixar essa árvore até flutuando. Se eu não conseguir pegar tudo. É vou deixar flutuando também. Tem que voltar. Ai que susto. Ah madeira. Meu monitor tem uns cantinhos da tela do meu monitor. É meio escurinho tá ligado. Aí eu fico vendo coisa. Morre. Não passa na frente não Enderman. Você tá maluco. Não. Não vamos morrer pro Enderman galera. Eu não acredito mano. Mas a Enderman consegue um Enderpeel. A gente consegue até vazar cara. Se o bicho aparecer aí do nada. Morre cara. E mano. Você não droppou nada. Pelo que eu acho que a gente vai ter que pegar. Ai cara. Não vou cair. Pelo que a gente vai. Ah não. Cadê o negócio? Ele tá olhando pra nós né. Ah meu Deus. Faz uma porta. Faz a 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 porta. Faz os vidros. Faz os vidros. Filho da. Tá ali ainda mano. Eu vou fazer um canto pra subir aqui cara. Cadê? Ó. Aí faz o vidro. Faz o vidro. É boa. Será que ele ainda tá ali mano? Tá ali. Tá ali. Tampa. Tampa. Aí. Tamo protegendo. Não tem. Não tem pra que temer. Ou tem. Ah. 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 Ele quebra. Ah. Mas. Mas não quebra isso aqui. Ele aparece. Tá ligado? Suz do cacete que ia ser. Meu Deus do céu. Tá ligado. Tá ligado. Eu acho que a gente jogou muito. Fazendo uma casa aqui em cima mano. Mano. Tô começando a ouvir o barulho dele mano. Ah. É ruim né. Tô começando a ouvir o barulho dele galera. Ah. Tá ali ele. Ai. O filho da mãe sobe né. Pô. É o seguinte galera. Vou fazer uma cama. Vou dar spawn aqui. Vou fazer uma cama. E eu vou pra cima dele. Eu já percebi que toda vez que eu entro na casa. Ele some cara. Filho da mãe mano. Ah. Tá ali galera. Será que ele sobe mano? Olha. Ele tá tentando subir na árvore. Vem trofeão. Olha ele aqui. Oxi. Ai. Me matou e sumiu cara. Eu não entendo porque que ele tá sumindo. Vou vazar. Vai que é essa casa. Sei lá. Por que por isso mano? É o bicho não apareceu mais. Eu acho que como ficou de dia. Ele não. Nossa. Aqui é a nossa casa aqui. Pegando fogo. Eu acho que ele não aparece mais não cara. É mas é isso galera. A gente jogou aqui mano. Com. É ele não apareceu muito né. Eu esperava que ele aparecesse mais. Pra mim o que eu quero. Foi mais. Hostil do que ele né. Ele apareceu todas as vezes. E eu não entendi muito bem. Acho que eu não entendi muito bem. Como funciona a mecânica dele né cara. Eu tenho que esperar um momento certo. Nossa. Morri cara. Mas é. Tentar mano. Não custava nada tentar. Mas é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desses vídeos de terror. Quer mais vídeos de terror aqui no canal. Tem algum mod pra me recomendar. Quer que eu jogue algum mod. Um terror. Comenta aí. Que eu leio todos os comentários de vocês. Beleza pessoal. Então é isso. Até a próxima. Daqui seguimos para o próximo vídeo. Até a próxima. Valeu. Falou. O que. Ah é um Enderman cara. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau.